Depois de 2019, continua a ordem cronológica. Como é que as coisas foram acontecendo? Então, aí eu comecei a acertar uma música atrás da outra, que foi que eu entrei dentro do estúdio e comecei a distribuir as vozes, porque, pô, eu tava com o GW. Porra, mano, GW é pico. Ele entra aqui no estúdio, mano, ele... Vamos, show. Então, tipo assim, pra ele era normal. Então, eu vi naquilo ali, nossa, ele faz com uma facilidade muito grande. Então, eu acabei olhando ele como espelho e tentando fazer na minha prática. Então, trouxe pra minha prática. Então, entrando no estúdio, só que eu tinha tanta vergonha que ninguém ficava no estúdio. Só eu mesmo que mandava, vou sentar, não sei o que lá. Então, eu tinha muita vergonha. Eu mesmo mandava pro DJ, DJ produzia. Pô, ficou legal, vou lançar. Interessante você falar sobre GW, que eu nunca tinha conciliado essas coisas, porque GW hoje é um dos artistas mais ouvidos do Spotify. Só que, assim, as pessoas nem... Tem gente que ouve, mas nem sabe o que é ele. Mas o comitê não sei quantas músicas estouradas. E você fez o mesmo caminho e várias guias suas estouraram, né? Sim, sim, demais, demais. E, assim, foi uma loucura, porque foi estourando uma música atrás da outra. Estourou primeiro a toma setada lá em BH, com o Gui Marques. Depois estourou duas lá em cima, em Recife. Qual foram as duas que estouraram em Recife na época? Foi a Gol Branco e a... Eu Não Tô Ligando. Essas músicas... E não, Vida de Bailão foi a primeira que estourou. Vida de Bailão, com Troia, 2019. E 2021 já veio a Gol Branco e a Eu Não Tô Ligando. Interessante. Mas, Dani, como é que funciona essa questão de você ir lá, soltar as guias ali e as pessoas ir lá e pegar? Porque tem muita gente que não sabe, inclusive eu. Então, o que acontece? Você vai lá no Soul De Cloude, ele tem lá uma página que você consegue distribuir ali o seu áudio ou a sua música que você quer distribuir dentro da plataforma. Dizem que a plataforma rentabiliza. Eu, até hoje, nunca rentabilizei nada. Mas você joga lá a voz, tipo, coloca o beat bem baixinho e só a capela. Então, é que hoje eu tô solteira, Vida de Bailão tá aí. É que hoje eu tô solteira. Só, só a capela. E o DJ faz o que ele quiser, bota o beat que ele quiser. Então, ele bota um beat de São Paulo, bota o beat do Rio de Janeiro, bota o beat de Recife. Bota a rochadeira que eu vi muito. Bota a rochadeira. Então, eles fazem... É uma capela pra 10 gêneros. Eu sei. Então, assim, foi bem legal o que aconteceu comigo na minha trajetória, porque foi desse jeito. Então, foi uma capela e vários gêneros, vários lugares. Mas nesse primeiro momento que você distribui ali, você precisa registrar aquela capela ou não? Como é que funciona? Na época, eu não entendia muito o que era obra, o que era fonograma, o que era uma distribuidora, agregadora. Então, eu só cantava. Só queria ver minha música estourada. Eu também não vi o GW registrando nada, só cantava. Só cantava e ia embora. Então, eu acho que, tipo assim, só cantei as músicas e depois as coisas foram acontecendo. Aí, eu fui começando a me ligar em porcentagem, em recebimento. Porque naquela época não era digital. Era mais o show, era mais você estar estourado. E na época da pandemia ainda? Não tinha essas coisas, né? Nem noção nenhuma. Uma das primeiras músicas que eu escutei, Capela Sua, se eu não me engano, foi Xerecard. Não sei se foi o Jeff que fez um remix, alguma coisa do tipo, né? Xerecard, Xerecard. Que acho que estourou, tipo, de nível Nordeste. Na época, curtia muita rocha dele. Então, eu conheci a primeira vez ali naquela música. Foi a Xerecard. Foi uma surpresa, porque essa música já tinha um ano que ela já tinha lançado, né? E eu também tinha disponibilizado ela no Soul de Cloude. E o Jeff foi lá, pegou no Soul de Cloude e lançou. E deu muito bom. Acho que duas semanas, tava com 15 milhões. Aí, eu falei, pô, mano, vamo embora, mano. Vamo pra cima, tamo junto, brigado. Vamo pra cá, pra São Paulo. Veio pra São Paulo, a gente gravou o clipe. Deu bom, mano. Foi uma das músicas, assim, acho que... Foi o pontapé inicial ali pra tua entrada no Nordeste, Dani? Foi a minha primeira música. Assim, na entrada do Nordeste, não, porque eu já tinha quatro estouradas no Nordeste. Eu acho que foi a chave. A chave. De diferenciar ali.